Olá, estamos aqui, a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Agora vamos conhecer um projeto desenvolvido pela Sala Bilingue, que ela está falando sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Vamos lá? Então, estamos aqui com as professoras Elisabeth e Nilda, as professoras da Sala Bilingue. Então, hoje, elas vão apresentar na prática esse projeto desenvolvido com os estudantes dessa Sala Bilingue. Vamos falar um pouquinho, Beth, como foi desenvolvido. E você vai apresentar juntamente com a professora Nilda esse brilhante trabalho que acontece aqui na prática. O bom é que a gente, no estúdio, a gente fala tanto na teoria, nas possibilidades, como acontece diferente de vivenciar esse momento mágico, de verdade, acontecendo. Não é isso, Elisabeth? Bom, como vocês já sabem, aqui é uma sala de língue, formada por estudantes surdos. E o surdo é muito visual. Então, foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse trabalho, que fala um pouquinho sobre os 100 anos da arte moderna no Brasil. E eles participaram bem, assim, empolgados. E a gente... como é que foi feito o trabalho? Primeiro, eles pesquisaram sobre os artistas da época, sobre o movimento da época. Depois, nós fizemos uma produção, né, de pintura, umas releituras, aonde eles puderam expressar toda a sua arte, fazendo uma releitura com base na cultura surda. Eu vou passar a fala para a minha colega Nilda, que ela vai poder detalhar melhor o trabalho. Boa tarde. A gente teve essa ideia, né? A professora Beth é professora de arte, professora de história, trabalha comigo, sou professora de português aqui dos alunos da sala bilíngue. Então, nasceu a ideia de quê? Já que está fazendo 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, então, por que não trabalhar com os nossos estudantes esse momento, né? Então, a primeira coisa, como a professora falou, foi a pesquisa. Então, pesquisar, o importante, né? Depois, ver quem foram os pintores da época, certo? Os pintores da época. Depois que estudamos com eles os pintores, certo? Que depois eu vou pedir para um estudante fazer a explicação deles, então, a gente pegou algumas obras, certo? E o que ficou, assim, bem em evidência foi o abaporu de Tarsila do Amaral. Então, a gente tem aqui a... A gente tem a releitura. A releitura, como? A gente pegou, mostrou a imagem. Então, nossos estudantes, eles poderam ver e foi feito isso aí. Gente, esse trabalho todo foi feito em papelão, depois foi pintado com tinta e para dar esse brilho, é pintado com cola, certo? A cola é passada por cima. E logo depois, qual foi o outro trabalho, né? Uma outra ideia. A gente trazer isso para o surdo, para a literatura surda, para uma releitura, né? No caso. Aí, o que foi que a gente fez? O que o surdo usa? As mãos para essa comunicação. Então, olha ali. Como vocês podem ver, no abaporu, feito pela releitura do surdo, a gente... Você pode ver a mão, o olho, certo? Então, foi isso que o nosso aluno, ele quis buscar. A gente faz com que eles tenham essa curiosidade para fazer, certo? Então, foi isso que a gente tentou ver com eles. Professora, continue, professora Beth, sobre esse momento que a gente fez esse trabalho. Quando eles fizeram essa releitura, a gente pode observar alguns elementos muito utilizados pelos surdos, né? Que faz parte da sua identidade, que é a questão do visual, o olho bem expressivo. Ao invés do sol, eles representaram o olho, representaram as mãos, né? Que é através das mãos que acontece essa comunicação. Representaram também os aparelhos, né? Muitos surdos usam aparelhos auditivos. Então, eles também representaram isso, que faz parte também do universo do estudante surdo. Então, é isso aí. E, assim, nós queremos chamar aqui uma das nossas alunas para que ela explique um pouquinho sobre o trabalho. Perceba como é importante essa interação, esse engajamento que acontece aqui na escola. Especificamente aqui na sala de aula, da sala bilíngue, com a professora de geografia, com a professora de português. Perceba que isso é importante, perceba que isso é possível. E vamos agora receber a estudante que vai explicar como tudo aconteceu e como é o sentimento, se eles gostam de verdade, como acontece. Vamos lá? Meu nome é Rayane. Este é o meu sinal. Eu sou aluna das salas bilíngues. Bom, esse trabalho tem que mostrar os 100 anos da Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. Como vocês podem ver, aqui tem alguns sinais que eu vou mostrar para vocês. Este é o sinal da Tassila. Esse é o do Oswaldo de Andrade. Esse aqui é o do Mário de Andrade. Esse é da Anitta Malfatti. Esse é do Picasso. Miró. Salvador Dali. Salvador Dali. Vica Valkonti. Vica Valkonti. O que é o doos que foram, eles tiveram novas ideias de arte, de como fazer arte. Vocês podem ver aqui. O que é o doos que foram, eles tiveram novas ideias de arte, de como fazer arte, de como fazer arte, de como fazer arte, de como fazer arte. Na continuação, gente, esse trabalho, ele foi feito aqui dentro dessa sala, organizado por essas turmas, do sexto ao nono ano. E depois ele foi feito a exposição lá na entrada da escola, onde tanto os alunos da turma bilíngue do horário da manhã poderam trazer os outros alunos da escola para apresentar, quanto os nossos alunos também da tarde. Então, agora aqui é porque o trabalho, ele está numa apresentação para a sala de aula, mas ele foi colocado em exposição. Mas aí passou o período e a gente trouxe para cá. Mas foi de suma importância para os nossos estudantes. E eu queria, né, porque nossos estudantes, então, o surdo, quando a gente vai trabalhar com surdo e conhece, o surdo, a primeira coisa que ele faz é dar um sinal para a gente. Então, eu quero dizer que eu me chamo Nilda e esse é o meu sinal, que foi dado há muito tempo atrás, quando eu entrei aqui na sala bilíngue, mais ou menos em 2015. E eu, meu nome é Elizabeth e este é o meu sinal, que eu também ganhei esse sinal há 27 anos atrás. E a estudante Rayane. Rayane, vamos parabenizar. Dá os parabéns à Rayane. Por isso. Pela belíssima apresentação que ela fez aqui, socializando com todos nós, especificamente com toda a rede. Eu acredito que você que está assistindo a este programa está encantado com esse momento aqui, com essa interação com essas duas professoras, com a estudante Rayane. Por nada, parabéns. Obrigada. Então, professora, é muito bom a rede perceber os outros professores das outras salas bilíngues que acontecem de verdade. Então, eu gostaria que essas duas professoras maravilhosas deixassem uma mensagem para os outros professores também, para poder encorajar e saber que essa ponte, que esse elo, português, geografia, e também é possível com outras disciplinas. Não é isso, professora? Eu penso que o trabalho, quando ele é feito em grupo, ele fica mais valorizado, fica mais interessante, fica mais rico. Então, eu convido outros professores de outras áreas para participarem também do nosso grupo, do nosso grupo de estudo, do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa mostrar e dar visibilidade ao sujeito surdo. Então, independente que tenha o estudante com surdez ou não, não é isso, que tenha salas bilíngues ou não, é importante. É importante. Não é que tenha esse conhecimento, não é, professora? E a minha mensagem que eu deixo, além da mensagem, também quero dizer que, como a professora Elisabeth já falou, que temos que acreditar, certo, nos nossos estudantes. Então, é isso que a gente faz aqui todos os dias, acreditamos nos nossos estudantes. E, assim, esse aqui não é o primeiro trabalho, não, dessa turma, não, certo? Já tiveram outros trabalhos, certo? Inclusive, já participamos da feira de conhecimentos, de conhecimento da rede. Já a turma bilíngue, ela já tirou o primeiro lugar. Viajamos para a Colômbia com os estudantes e assim. E no local que a gente chega, Fortaleza, Colômbia ou qualquer outro local que já foram, as pessoas dizem assim, vocês, assim, acreditam, porque é esse o trabalho que a gente faz, é de acreditar. Então, é isso que a gente precisa. Então, da mesma forma que eu e a professora Elisabeth faz esse trabalho, todos os professores, com certeza, eles podem fazer também. E aí, você pode ter a mistura de disciplinas, como português, inglês, artes, geografia, ciências, matemática. Então, todas essas disciplinas, se a gente procurar aqui, com certeza, todas elas vão estar envolvidas. Exatamente. Então, vamos ficar com esse gostinho de quero mais, que as coisas acontecem de verdade, que eles vão estar mostrando, fazendo uma exposição do que eles fizeram aqui na prática, com as professoras mediando e tendo esse trabalho tão importante e significativo. Vamos lá. E neste momento, já vamos nos despedindo do nosso momento da... Eita, Caíme. Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. 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 Legenda Adriana Zanotto